Salve, salve galerinha! Bem-vindo ao canal de Atirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. E galera, vamos continuar hoje os reacts dos nossos apoiadores aí, do nosso apoiador no caso, o Maicon Rocha Soares, que mandou sua lista lá, se tornando um apoiador aqui do canal, nosso primeiro apoiador, palmas pra ele. E é isso galera, nosso grande Maicon mandou mais 5 sons aí pra gente fazer. Estamos no segundo da lista dele, vamos reagir a Slipknot, Neroforte, tá? E galera, se você quiser ser um apoiador assim como o Maicon, é só clicar no link aí na descrição do vídeo, tá? Do Apoia-se. É só 20 reais e você ganha 5 reacts mensais aí que você pode mandar pra gente tá fazendo, especialmente pra você. E ajuda demais o canal aqui, tá? E se você só quiser mandar um donation aqui pro canal também, tem as opções aí embaixo, tá? Fica à vontade, ajude o canal, a gente precisa muito de vocês, beleza? E quero agradecer também ao pessoal que tem mandado o apoio lá pelo Streamlabs, né? Pelas lives e tal, eu tô fazendo as lives na Twitch, tá? Vou até pôr na tela aí pra vocês verem. O link aí, ó, twitch.tv.tv.xerat, beleza? Eu sempre lanço um videozinho aqui antes, quando eu vou começar as lives lá. Provavelmente eu vou fazer uma hoje, tá? Então, fiquem espertos lá, se vocês puderem colar. Eu faço live lá, jogando videogame, trocando ideia. É só colar no chat, beleza? E é isso. Galera, vamos reagir ao Neroforte aí. Vou colocar na tela pra vocês e bora! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E Slipknot Slipknot né Eu escuto Sei lá cara Desde o primeiro disco Desde Quando eu era adolescente Saí os primeiros discos Eu sempre curti E pra mim cara Esse último disco tá sensacional Tem muitos críticos né Os trusão que não aceitaram muito bem Mas cara eu curti pra caralho E pra mim Continua a mesma qualidade sempre Nunca vou pedir pra que eles façam o mesmo disco Que eles fizeram Há 20 anos atrás né É 20 anos atrás Acho que o primeiro é de 98 A 99 Não me lembro agora Há esse tempo pra caralho Eu nunca vou pedir Pros caras Fazerem A mesma coisa que eles fizeram antes O trabalho deles antes É um trabalho sensacional Maravilhoso E continua sendo pra mim Eu sempre vou apreciar Coisas novas Que eles trouxerem Pra mim Sem ficar comparando Com discos anteriores E é isso Bora continuar E não conseguir E não conseguir E não conseguir O que é isso? O que é isso? Se você curtiu também, senta o dedo no like E se inscreva no canal Que é muito importante, ative o sininho Pra você receber as notificações de todos os vídeos Novos aqui do canal E seja também um apoiador Assim como o Maicon Rocha Soares Que mandou esses reacts Aqui pra gente fazer, sendo um apoiador Então é só clicar no link aí na descrição Seja um apoiador e ajude demais Aqui o canal, beleza? Galera, é isso Se você quiser mandar um donation também Os links estão na descrição aí, beleza? É isso, até o próximo react